Um adeus, não vale a pena sofismar a hora, é tarde nos meus olhos e nos teus, agora o remédio é partir discretamente, sem palavras, sem lágrimas, sem gestos. De que servem lamentos e protestos contra o destino, cego assassino a que nenhum poder limita à crueldade, só pode vencer a humanidade da nossa lucidez desencantada, antes da iniquidade consumada, um poema de líquido pudor, um sorriso de amor e mais nada.